Supapo Esportes, domingo, 11 de setembro de 2022. Terceira fase do Inter Municipal, Piritinga e Tapetiga. Uma partida onde o árbitro nem imaginava que ia ter tanto trabalho assim. E com a bola rolando, quem começou assustando com a seleção da casa? Clóvis recebeu em profundidade, chutou de canhota. O Erodi fez uma grande defesa. Neguinho em cobrança de falta, sustou o goleiro junto. Aí começou o tumulto, Thiago foi amarelado. O início de tudo só está começando. Na sequência, o jogador do Piritinga também levou amarelo e não o aceitou. Foi um verdadeiro festival de amarelo. Clóvis foi amarelado nesse lance aí. Ele será o protagonista de uma cena que você vai procurar entender. A gente vai tentar explicar a você. Nesse lance aí, olha só. Primeiro, a nossa câmera é atingida. Viu o lance? Thiago Leal está caído. E a princípio, levou a cotovelada do Clóvis. Eu apresento a lentamente vermelho para o Clóvis. E já havia recebido amarelo minutos antes. Para piorar a situação, uma voz do alto gritou. Tem tumulto nos vestiais. Olha só. Todo mundo correu para ver. Aí o tumulto generalizou. Na verdade, não aconteceu nada. Apenas só para tumultuar e esquentar o clima do jogo. Aí, aos 40 minutos, Dedo acerta esse lançamento mágico. O Zagueirão Virlê corta errado. E no contato com o goleiro Ju, o atleta Biritinga cai. E o árbitro marca pênalti. Pênalti para a Biritinga. Zé de Matias, com perfeição, foi para a bola. E abriu o marcador. 1 a 0, Biritinga. Zagueirão Zé de Matias. 1 a 0. Veio o segundo tempo. E o clima começou tenso fora das quatro linhas. E a seleção do goleiro, buscando o goleiro do empate. Sempre utilizando as bolas aéreas. Mas o goleiro, o dedo bem colocado. Ainda atrás do placar e com o jogador a mais. A seleção do Itapetinga começou a trabalhar a bola. Birley faz esse lançamento. Rafa Batata dá uma de Foca. Você lembra daquele jogador do Cruzeiro Foca? O jogador China, que entra em profundidade, invade a área. E é sarrafiado por Zé de Matias. Pênalti para a seleção do Itapetinga. Confira no replay. O artilheiro Dayan foi para a bola. E com perfeição, deixou tudo igual. Empate da seleção do boi gordo. Biritinga 1 e Itapetinga também 1. Vocês viram a festa do Carranca? Tudo igual. 1 a 1 no placar. Biritinga buscou uma reação. Mas o Ju fez essa grande defesa. Confira aí. Mais um lance perigoso para a seleção do Itapetinga. Silas coloca no meio da confusão. Mas o goleiro dedo estava bem colocado. Faltando 5 minutos, entra o prefeito atleta Gil da seleção de Biritinga. Para tentar resolver. Mas quem resolveu mesmo foi Nayang. Que fez a proteção. Criou a jogada para Silas. Que lançou para quem? China. Que entrou na área. E na saída de dedo. Com perfeição. Fez o segundo gol da seleção do boi gordo. O gol da virada. O gol da vitória. Festa Enio. Itapetinga 2 a 1. Aí o Carranca mais uma vez. Fez festa. No último minuto do jogo, o prefeito Gil até que tentou em duas bolas paradas. Mas nada funcionou. E a partida terminou assim. Biritinga 1. E Itapetinga de virada 2. O próximo confronto é no próximo domingo. Lá no Primaverão. E a Intermunicipal 2022 é aqui na Subarro Esportes.